Pessoal... Conta a minha tira aí. Conta a minha tira aí. Não que eu tô... Não que eu tô engasgado com pedacinho que eu achei na... na labrisa. Aqui o meu não. Eu tô saindo do outro dia até agora. Pai, a vida que você já ia pro YouTube? Deu? Tio que eu tô nascido? Tio que eu tô nascido? Tio que eu a gente... Eu tô me espalda. Eu tô me espalda aí. Tio que�ati... Tio que... E aí Tchau.